O Ministério da Educação anunciou hoje que o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, terá aplicação digital em fase piloto a partir do ano que vem. E a partir de 2026, deixará de ter a versão em papel. As primeiras aplicações digitais serão feitas em 15 capitais do país para 50 mil pessoas em 2020. Os participantes vão optar na inscrição, se preferem um modelo digital ou em papel. Com a nova versão, por meio de computador, o governo pretende realizar o exame em datas distintas. Em 2021, serão duas aplicações digitais, de 2022 a 2025, até quatro datas, ainda com a opção de prova tradicional. E a partir de 2026, somente em formato digital. A pessoa vai, computador se identifica, toda a certificação, toda a segurança, faz a prova, recebe todos os comprovantes que fez a prova para ter tranquilidade que não vai ter nenhuma troca, fraude, etc. O Inep, órgão responsável pelo Enem, afirma que a mudança vai representar uma economia para o MEC e ganhos para o meio ambiente. Os custos da aplicação da prova neste ano vão superar 500 milhões de reais e mais de 10 milhões de provas serão impressas.